Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Quebrei meu dedo. 50 mais ou menos fatos sobre mim. Lá do Gemma Please, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E esse daí foi mais uma sugestão de membros aqui do canal. Então bora acompanhar aqui pra ver o que ele estava falando sobre ele mesmo. Já pensei até em fazer um vídeo um tempo atrás sobre 50 fatos sobre mim. Eu acho até interessante, mas eu acho que isso é rápido, essa parada passou. Mas de qualquer forma, vamos dar uma olhada aqui pra ver como é que vai ser. Beleza? Com certeza. Mas uma coisa que não passa o hype nunca é o seu like. Então por favor, pegue seu dedinho e clica aí no botão de like pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal e ativa as notificações para poder me ajudar. E se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está lá. Pode pegar à vontade, beijá-la, fica à vontade aí. Tá bom aí? É claro, continua me dando visualizações. E aproveita, vai andar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa. Direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Então, pessoal, eu quis fazer esse vídeo especial pra alegrar vocês um pouco. Pra também começar com uma notícia bem triste. Que esse é o fim do canal. Eu não tenho mais como levar ele pra frente. Mentira, pessoal! É mentira! Era muito engraçada. Espero que você tenha chorado. Pilar, mas genial. Meu canal está morto. Você acha que tem o que é necessário para esmagar esse like? Eu quero 500 mil likes! E esse é um resumo de todos os canais do YouTube daqui a uma semana. De nada! Sejam bem-vindos, todos. A cripta de Gema Blis. Um local onde o terror é real. E a morte... E aí, caralho? Mano! Que por de todos foi essa? Eu não sei, foda-se. Como assim, mano? E hoje... Hoje, eu vou estar fazendo pra vocês. Meu Deus do céu. E hoje, eu vou estar fazendo o que todo YouTuber já fez. Fora Draw My Life. 50 fatos sobre mim. E antes que todo mundo saia do canal, de repente, eu quero dizer que eu vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer a mesma porra que todo mundo faz, de falar a coisa séria. Foda-se. Ninguém quer saber da minha vida. 50 mais ou menos fatos sobre o Gema Blis. Vamos para a notícia. E eu reparei que tem uma coisa estranha aqui. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou sentado na minha cama. Mas calma, a minha cadeira já vai ser trazida de volta. E o nome é John Cena! Mano! Pronto. Socorro. Teoricamente, eu estou sentado na minha cadeira. E essa foi piada. Não tinha... E essa é a roda da minha cadeira? Muito aleatório, mano. Eu me chamo Vitor Barcelos e esquivou um maço. Quando eu nasci, os meus pais pensaram primeiro em... Gameplays RJ São Paulo. Gameplays RJ São Paulo. Quando eu digo pra alguém que o meu nome é Vitor, com C, eu fico com medo que a pessoa escreva Sictor. Eu tenho 22 anos. Ué. Então, quando eu vou cagar, fica bem difícil. Essa piada foi muito boa, gente. Me dá dinheiro. Nossa, veio uma coisa na minha garganta. Não entendi nada. Pronto. Eu tenho hipermetropia de 6 graus. Ou seja, eu posso fazer um zoom. Natural. E não, eu não fico cego sem óculos. Obrigado. Ah, tá. Por mais incrível que pareça, o Danilo Gentili é meu tio-avô por parte de primo de segundo grau. Quando eu era pequena, minha avó jogava Mortal Kombat comigo no Poli Station. Eu só quebrei uma parte do meu corpo uma vez, e foi esse dedo aqui, quando eu dei um soco na parede de um prédio muito forte. E depois eu fui tentar fazer manobras incríveis de moto no GTA Vice City. Com o dedo quebrado. Eu não consegui fazer manobras fodas de moto no GTA Vice City. Na escola, meu apelido era Harry Potter, porque eu parecia muito com o Raul Gil. Eu faço vídeos desde 2008, e demorei oito anos para conseguir views consideráveis. Eu desenho coisas. Eu de vez em quando desenho algumas coisas. Não é mais um foco da minha vida, eu faço mais vídeos do que eu desenho. Mas de vez em quando eu desenho sim coisas. Caraca, maneiro, legal. E eu tô ficando com calor. Pra caralho. Foda-se. Aqui na tela estão alguns dos meus desenhos. Nossa, o quarto dele é mais bagunçado que eu. Eu já consegui a façanha de queimar minha mão, varrendo o chão do meu pátio. Qualquer um que quer aprender isso, envolve varrer com muita pressa, precisão, força no pau. Eu já tive dois piercings nesse lábio. E aí, mas dá pra ver os buracos? Não, não dá pra ver nada, seu imbecil. Não sei se deu pra ver na webcam, mas foda-se, eles existem. E não, não sai água por eles, seu forço. Eu já tive cabelo azul, eu já tive cabelo verde e eu já tive cabelo rosa. E eu não ficava bem com nenhum deles. Porque eles estavam... Não acho que ninguém fica. ...minando com a minha cabeça. Sim, eu vejo anime. Hentai também. Na verdade, eu só vejo hentai mesmo. Brincadeira, gente. Ou será que não? Não, é sim, é sim. É zoeira. Será que eu tô mentindo? Eu tô mentindo. Ou será que não? Sei lá? Eu moro numa pequena cidade do Rio Grande do Sul chamada Pelotas. Tipo bolas em espanhol. Só que não é bolas, né? É um tipo de uma canoa de... Foda-se. Ninguém quer saber, tá bom? Foda-se. Eu faço raps horríveis desde 2009, mas só a partir lá de 2013 que eles começaram a ficar quase audíveis. Com o meu grande álbum PintoCóptero. Eu odeio os Minions. Não aguento os Minions. Uma coisa que todo mundo me pergunta e eu finalmente vou responder. Sim, o meu olho é verde. Mas é um verde meio merda. Ah, tá. Eu tenho cabelo. Com 29 anos eu sofri um acidente muito grave de mochila jato. Que resultou em eu ter diversas fraturas no meu braço. E eu tive que trocar ele permanentemente. Ou será que não? Eu tenho uma tatuagem dos sub-itens do Castlevania Symphony of the Night. E absolutamente ninguém liga. E o pior de tudo é que em câmera, quando ela passa muito rápido, ela parece muito a tatuagem do Cellbit. Mas aí vocês podem ver que são os sub-itens do Castlevania. Foda-se, ninguém liga. Mano, cê é louco. Fui eu que, infelizmente, quebrei a perna do Anderson Silva. Ah, tá. Aham. Sei. Será que dói levar um soco de um negócio desse, velho? Eu nunca experimentei. Pô, deixa eu ir aí pra te dar um soco com esse negócio pra ver se dói. Tira o óculos! Nossa! Tô super bem. Tô super bem. Foi tudo uma atuação. Deu pra ver que eu não acertei de verdade. Deu pra ver que eu não fiquei com dor de cabeça também. Mano, quero ver se você pega no óculos, mané. Caraca. Eu sou o dublador oficial do Goku. Ah, o que foi que disse? Vencedores não usam drogas, Frieza. Ah? Proherde. E vai me ajudar. Minha cor favorita é azul. Mas eu amo a combinação de azul com rosa. Isso faz sentido, né? Não, eu não gosto de Naruto. Não, eu não gosto de Salada. Não, eu não gosto de Linkin Park. Na verdade, eu gosto de algumas músicas do Linkin Park, mas é tipo um prazer que eu me culpo. Garanto que você não percebeu que eu pulei o 29. Eu pulei o 30 também. Eu sou bom de ouvir e de escrita em inglês, mas como eu nunca tive ninguém pra conversar, eu sou meio ruim em pronunciar as coisas. Up, filho da puta. Eu não sei falar japonês. Eu sou de direita. Agora eu sou de esquerda. Existe uma comunidade do Cozinha do Vitei em 2008, no Orkut. Provavelmente, se você pesquisar, você encontra, mas eu não sei como é que anda os sistemas do Orkut mortos. Pontes históricas confiáveis dizem que eu sou 65% responsável pela morte do Hitler. Mas, sinceramente, eu não consegui frear. Eu já tive seis canais no YouTube. Muita gente vem dizer, ah, você é melhor que o Selbit, ou o Selbit isso, o Selbit aquilo. E, na verdade, eu não tenho nada contra o Selbit. Inclusive, eu sou inscrito no canal dele. Na verdade, eu sou o Selbit. Pensa bem, os fatos estão todos aí. Eu sou do Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande do Sul, eu tenho cabelo, ele também. Mas, gente... Já provei condicionador de chocolate e, infelizmente, não tem gosto de chocolate. Nem da segunda vez. Eu sei tocar Star Way to Heaven no violão. Não. O que que é isso? Cara, quem é que eu ia tocar violão, cara? Na verdade, eu não sei. Matas. Eu fico uma merda de boné. Eu fico uma merda sem boné. Eu faço faculdade de design digital, mas eu provavelmente não vou seguir carreira, principalmente pelo fato de que eu sou meio ruim. E, por último, mas não menos importante, eu sou muito agradecido por todo mundo que vem me seguindo nesse último ano. Há uns 7, 8 meses atrás, a gente estava com 10 mil inscritos e hoje a gente já está com 40 mil. Então, segundo essas contas, nessa mesma época, no próximo ano... Eu não gosto de me gabar, mas eu sou muito bom com contas. Eu já tive 6 canais no YouTube. Eu não gosto de me gabar, mas 6 canais no YouTube. Acho que não, hein? Eu acho que nem ao menos eu consegui fazer a conta dos fatos direito e deu 49. Seu burro! E esse é um fato bônus que você não pediu. Não é um fato bônus? Não completou nem os fatos que tinham que ter, seu... Espero que vocês sigam gostando do conteúdo do canal e das idiotices que eu faço. E que talvez um dia eu possa tornar isso mais do que um hobby. E ficar muito mais tempo com vocês e postar mais que um vídeo semanalmente. Quem sabe, né? Uma pessoa pode sonhar. Né? Uma pessoa pode sonhar, mas antes ela tem que se fuder. Obrigado por ter me vindo até aqui. Eu sou o Victor Esquiavão. Também conhecido como Game 3 PRJ Sem Pausa. E nos vemos na semana que vem. Caraca, mané. Pode desligar já, pare de dar zuna. Antes de terminar o vídeo, só queria agradecer a todo mundo que compartilhou o vídeo do Mineirinho. Que agora, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, está com 42 mil visualizações. E tudo isso é graças ao compartilhamento de vocês. E um obrigado em especial para o Draw Mask, para o PK, para o Psycho e para o Dragão Mendigo, por compartilharem o vídeo. Se outro canal compartilhou e eu não citei aqui, desculpa que eu realmente não vi. Mas eu agradeço muito. E eu acho que eu esqueci de pedir no último vídeo. Então deixem aí embaixo jogos que vocês acham que seria legal controlar por voz. E eu vou fazer outros vídeos deles. Nos vemos na semana que vem. Um beijo, um queijo. E eu sou o Cellbit. E aí, Gama Please. Esse vídeo é bem antigo, né? Porque ele estava agradecendo por 40 e poucos mil inscritos. Eu falei, pô, mas o cara tem mais inscritos do que eu. E está agradecendo por 40 e poucos mil inscritos. Então é antigo, né? Bom, agradeço ao meu membro que indicou. Eu gostei do vídeo. Embora seja antigo, mas foi bem engraçado, bem da hora. O link desse vídeo vai estar na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos do Gama Please, deixa nos comentários. Se bem que já tem alguns aqui. Eu acho que um ou dois. Eu ainda vou assistir dele. Talvez tenha um aqui que eu vou ver em live com vocês. Aguardem, tá bom? Tá bom. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.